O acidente na rodovia Arthur Costa Curta deixou uma motociclista de 32 anos ferida ontem à noite. O condutor do carro que seguia sentido Jardinópolis, Ribeirão, entrou na contramão e atingiu a moto. Apesar da gravidade, ela teve ferimentos leves e foi socorrida para Jardinópolis. Segundo a polícia, o exame do bafômetro constatou embriaguez do motorista. Ele foi preso em flagrante, não pagou fiança de dois mil reais e será encaminhado à audiência de custódia.